É o rei, é o Senhor Vamos cantar ao Senhor Reconhecer Sua glória Só de Ele poderemos vencer Grande é Seu amor Nosso Deus nunca falha Sua voz faz tremer Vamos cantar ao Senhor Reconhecer Sua glória Só de Ele poderemos vencer Grande é Seu amor Nosso Deus nunca falha Sua voz faz tremer Não, não podemos parar de louvar Nada irá nos perder Vem, vem comigo Proclamamos que Jesus é o rei Declaramos como os filhos do rei O Seu rei, vem comigo Te adorarei O... 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 Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus É o rei da minha vida Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus É o rei da minha vida Não, não podemos parar de louvar Nada irá nos deter Vem, vem comigo provar esse amor Todos verão seu poder Proclamamos que Jesus é o rei Declaramos que Jesus é o rei O Senhor, santo é seu nome Jesus, Jesus, Jesus Proclamamos que Jesus é o rei Declaramos que Jesus é o rei Do seu reino É seu fim Te adorarei Canta ao seu Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aplausos